Esse é o terror do RS Treinado e coordenado a viver a putaria Esse é o DJ de campo, é a tropa do Cobia Então respeita, pô Quando eu te chamar pra base, vê se vem sem mimimi Dá valor pra mim, porque mais tarde tem cobi Dá valor pra mim, porque mais tarde tem cobi Eu vou ficar embrasadão, sem deixar o copão cair Eu vou sarrar de pau do ron na piranha aqui do cobi Vem sentar pra mim, vem sentar pra mim Dá valor pra mim, porque mais tarde tem cobi Vem sentar pra mim, vem sentar pra mim Dá valor pra mim, porque mais tarde tem cobi Bem que eu te avisei, tu não levou fé, tu não levou fé Bem que eu te avisei, tu não levou fé, tu não levou fé Minha vista no cobi, bonitão, cheio de mulher Minha vista no cobi, bonitão, cheio de mulher Da cara da façanha, jogando a tcheca pros cria A cara da façanha, jogando a tcheca pros cria Só dá pro se envolvido, que a favela é mídia Só dá pro se envolvido, que a favela é mídia No baile do cobi, joga tcheca pros cria No baile do cobi, joga tcheca pros cria Vem dar pro DJ Nicão, porque ele é mídia Pro MC DG Piranha, porque ele é mídia No baile do cobi, joga tcheca pros cria No baile do cobi, joga tcheca pros cria Mas esse é o DJ Nicão, putare é liberada No baile do cobi, putare é liberada E o menor tá taratão, invadi tacar a vara E o menor tá taratão, invadi tacar a vara Toma sequência de perucada Porque eu sei que tu se acabava novinha, mas safada Toma sequência de perucada Porque eu sei que tu se abarrava novinha, mas safada Esse é o baile do cobi, você se amarra Toma as cara de safada, toma sequência de varada Toma sequência de perucada Porque eu sei que tu se amarra novinha, mas safada Esse é o DJ Nicão, você se amarra Toma as cara de safada, toma sequência de varada Quando eu te chamar pra base, vê se vem sem minimi Dá valor pra mim porque mais tarde tem cobi Dá valor pra mim porque mais tarde tem cobi Eu vou ficar embrasadão, sem deixar o copão cair Eu vou ficar embrasadão, sem deixar o copão cair Eu vou sarrar de pau durão na piranha aqui do cobi Vou sarrar de pau durão na piranha aqui do cobi Vem sentar pra mim, vem sentar pra mim Dá valor pra mim porque mais tarde tem cobi Vem sentar pra mim, vem sentar pra mim Dá valor pra mim porque mais tarde tem cobi Bem que eu te avisei, tu não levou fé, tu não levou fé Bem que eu te avisei, tu não levou fé, tu não levou fé Minha vista não coube, bonitão, cheio de mulher Minha vista não coube, bonitão, cheio de mulher Tá a cara da façanha, jogando a tchega pros cria A cara da façanha, jogando a tchega pros cria Só dá pros envolvidos, que a favela é mídia Só dá pros envolvidos, que a favela é mídia No baile do Kobi, joga tchega pros cria No baile do Kobi, joga tchega pros cria Vem dar pro DJ Nicão, porque ele é mídia Pro MC DG Piranha, porque ele é mídia No baile do Kobi, joga tchega pros cria No baile do Kobi, joga tchega pros cria Mas esse é o DJ Nicão, putaria é liberada No baile do Kobi, putaria é liberada E o menor tá taratão, invadindo a calhavada E o menor tá taratão, invadindo a calhavada Toma sequência de perucada, porque eu sei que tu se acabava novinha Oi safada, toma sequência de perucada Porque eu sei que tu se amava novinha Oi safada, esse é o baile do Kobi, você se amarra Toma as cara de safada, toma sequência de varada Toma sequência de perucada, porque eu sei que tu se amava novinha Oi safada, esse é o DJ Nicão, você se amarra Toma as cara de safada, toma sequência de varada Toma as cara de torta, toma sequência de perucada, por béker é uma regula